Ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio CBN de Recife. Jofre Melo, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Rebelo. O senhor esteve recentemente aqui em Recife, fazendo visitas à nossa arena aqui em Pernambuco. E a pergunta que eu quero fazer com o senhor, na primeira delas pelo menos, é com relação à infraestrutura de transporte e obras viárias que estão programadas aqui para Recife, por exemplo. A gente percebeu um atraso muito grande, principalmente na liberação de recursos. O famoso legado da Copa, que a gente espera com tanta ansiedade aqui. E fica todo esse trânsito burocrático com relação a recursos, muitas licitações, também indenizações por desapropriar algumas áreas, aqui principalmente no corredor, que vai ligar a Agamemnon Magalhães, Zona Norte e Zona Sul da capital pernambucana. Com relação a obras viárias por aqui, o senhor acha que pode haver algum atraso, como está havendo na construção dos estádios? Boa parte dos investimentos, Jofre, previstos para a Copa do Mundo, já estavam inscritos em melhorias da mobilidade urbana, do transporte, da infraestrutura, muito antes de nós tomarmos conhecimento de que realizaríamos uma Copa do Mundo no Brasil. metrópoles como Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, todas as que acolherão a Copa, já demandavam melhoria de transportes muito antes de nós acolhermos a Copa do Mundo. São responsabilidades distribuídas entre a Prefeitura dessas cidades, os governos estaduais, o governo federal. Eu estive longamente com o governador Eduardo Campos, testemunhei o enorme esforço realizado pelo governo do estado de Pernambuco, não apenas no caso do estado e das obras de infraestrutura, sobrevoamos inclusive essas obras e achei que todas elas estão de acordo com os investimentos previstos e coordenadas pelo esforço comum do governo federal e do governo de Pernambuco. No caso do estádio que está sendo construído na Grande Recife, nós temos talvez o maior projeto urbano que a Copa do Mundo traz para as capitais, porque não é apenas o estádio, é um complexo residencial, comercial, cultural, todo ele construído a partir do estádio que está sendo construído em São Lourenço. Portanto, eu acho que Pernambuco, que já deu cabo de tarefas muito mais difíceis, muito mais árduas, Pernambuco novamente dará um exemplo ao Brasil de organização, de capacidade de realização no episódio da Copa do Mundo. Jô Frimelo, da Rádio CBN de Recife, você tem outra pergunta? Sim, tá, que é o ministro Aguinaldo. Com relação a essa polêmica da liberação de bebidas nos estádios, ficou agora a cargo de cada estado, sede dos jogos, se liberar ou não. Pernambuco já sinalizou que aqui vai seguir a negação do governo federal e liberar a venda de bebidas. A gente observa, pelo menos é um caso particular aqui em Pernambuco, permitam-me que a venda de bebidas não está associada à violência. O que acontece aqui são problemas pontuais no entorno dos estados, é a chegada, é a saída. Tendo uma infraestrutura de chegada e de saída que certamente nós teremos na Copa, o senhor acha que a bebida vai ter algum problema? Eu acredito que não. Bebida sempre pode ter ou não algum problema. O abuso da bebida gera violência, problemas de saúde, desagregação de amizades, de família, de tudo. Então, bebida é alguma coisa que quem usa deve usar com muita moderação. Daí o poder público tem esses cuidados relacionados com a saúde e com a segurança. A questão é que nós temos um evento, que é o caso da Copa do Mundo, que exige de todos os que se candidatam, o Brasil não precisava se candidatar. Era uma opção dele. Mas todos os países que se candidataram à Copa do Mundo, todos eles assinaram esse compromisso. Antes do Brasil, assinaram e cumpriram Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, Coreia, África do Sul. E os próximos que se adiaram à Copa, Rússia, Catar, também assinaram esses compromissos de permitir, durante esses eventos, dentro dos estádios, de forma controlada, a venda de bebidas. O governo enviou esse projeto suspendendo, durante esse período, uma lei proibindo essa venda nos estádios. A nossa interpretação é que, suspendendo essa lei nacional, ficam suspensas as leis estaduais também, porque a norma nacional, a lei nacional, subordina a lei estadual. Essa é a nossa interpretação. Há quem interprete de forma diferente. Nós só ficaremos sabendo depois que a lei for aprovada. Mas é um compromisso, como é assumido também na Fórmula 1. No caso, não só apenas da venda de bebidas, mas da velocidade. O Brasil traz a Fórmula 1 para dentro do país, e vai colocar um guarda de trânsito para multar os corredores por velocidade? Não, o senhor ultrapassou o excesso de velocidade permitido no país. Não pode fazer isso. Então, se é um evento internacional, as regras são regras internacionais que todos os países acolhem, se desejarem, ou se não, abrirão mão do evento, o que também é normal.